E aí meus queridos e amados, funk jogadores, tudo tranquilão? Hoje eu vou trazer pra vocês aí a hunt de Jinnamo, tá? Uma hunt pra Ori Kasai tranquilamente, a partir de level 13 então. Galera, eu vou falar pra vocês o que precisa trazer aí pra vocês tá juntando. Vou mostrar pra vocês aonde que é a hunt, como que chega lá. E vou mostrar pra vocês como que dá uma juntada lá, tá galera? A princípio dá pra fazer até um kakai hora se tiver sorte, se tiver elixir de dinheiro, essas coisas, tá galera? Então não esquece de deixar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar a sua notificação. E quem quiser comprar diamante mais barato, link na descrição. Redis Coins, nosso patrocinador oficial aqui do canal. Então vamos começar nosso vídeo aqui né, sem muitas enrolações. A gente vai precisar galera, trazer pra hunt aqui de berries, tá? As berries que eu trago e eu uso, e eu vou falar os motivos que eu uso, tá? Eu uso o Peshaberry, pra você não tomar envenenamento do Eletric, tá galera? Então isso aqui é muito importante, é bem barato e bem fácil de achar. Então o WakaBerry né, claro que ele é Pokémon tipo elétrico. Num berry pra não tomar dano de... não tomar nenhum tipo de stun. Quebra berry, certo? Pra não tomar nenhum tipo de dano de veneno que o Eletric tem. E eu uso uma Citrus Berry por causa do Shine Vim, tá galera? Então eu vou comprar aqui umas coisas aqui que eu preciso tá comprando. Que é muito importante para hunt. Vamos comprar. Eu vou comprar esse Medium Pot, tá? Que é o melhor do que já começar com esse Medium Pot. Vou pegar trezentinho aqui, certo? E galera, Shodon Potions, tá? Esse aqui de 10k aqui, a gente vai comprar 10, certo? Vou falar porque a gente vai comprar esses Potions aqui. Cara, esses Potions, se liga só, ele vai servir pra Angui e Shine, tá? Essa oposição cria fraqueza no oponente, fazendo com que o ataque dele, né? Se ele imune, possa causar dano inefeitivo durante 30 segundos. Recarga diminuto. Galera, isso aqui é muito necessário pra vocês tá trazendo aí, pra vocês conseguirem caçar, tá? Deixa eu ver se meu device tá com o Defense. Vamos botar aqui o device, certo? Tô com o Defense Tier 6, galera. Mas eu comecei a caçar aqui com o Defense Tier 4. Então vocês podem tá caçando aqui também. Então a gente saiu aqui, tá? Que eu acho que eu não cheguei a falar. A gente precisa vir pra Fúcsia, tá, galera? Vocês vão sair ali dentro, onde é que eu tava ali, que é o CPzinho. É só vocês subirem a escadinha do transporte. E aqui nessa entradinha, galera, vocês vão pegar e vão lá na frente, lá, tá? Então aqui é só seguir reto. Primeira entrada, vocês vão virar à esquerda. Deixa eu falar pra vocês o que vocês precisam trazer de Elixir também, tá? Pra vocês tá ficando meque aí. Eu trago o Elixir de correr, tá? Eu trago o Realinga Elixir. É muito bom ter Realinga Elixir. Então vocês tragam o Realinga Elixir. Por um caso de, né, tomar muito dano, você está realando o Poké aí. É, né, reala o Pokémon full na hora. Galera, outra coisa que eu gosto de trazer. É, é, Death Elixir, tá? Precisa estar trazendo Death Elixir? Sim. Pra caso aconteça alguma parada, vocês tenham o Deathzinho Elixir ali. Tá? Aqui a gente já tá, já no, muito perto da Hunt, certo? Aqui eu vou dar um stunzinho aqui. Vamos tirar um pouco aqui. Só pra deixar os Darkye ali atrás, tá? Então, aqui fechou? Chegamos aqui já no anarrante Vamos ligar a can Certo né galera A gente liga a can pra ficar mostrando Que a gente tá no resp Aqui a gente já chegou tá Então agora a gente vai pra parte das barriers Que a gente vai colocar e eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos como eu faço O resp aqui da cave E vocês podem tá fazendo Como vocês preferirem tá galera Eu só tô mostrando um modo aqui Que facilita Facilitou pra mim o par muito rápido Já tô 389 tá Tô pegando 390 Chegando nos 400 e eu só upei Aqui tá depois que eu peguei Eu só upei aqui nos dinamo Então eu vou tá mostrando pra vocês Aqui a gente vai usar as barriers Que eu falei pra vocês Eu vou estourar um bônus aqui E vou mostrar a cave pra vocês Enquanto a gente tá juntando Estourar um bonuzinho aqui Vamos pra as barriers 1, 2, 3, 4 barriers Fome não Vamos conferir Coloquei umas barriers Modo defesa Tá tudo aqui tá galera Agora É só a gente Sentar e levar a nos meninos Então a gente desce aqui Primeiro o Luigi é bem de cara aqui tá Então A gente desce Vai puxar Um daqui de baixo Um daqui do lado Certo Temos 3 Aqui é 6 E 3 lá em cima Tem 1 lá E 2 aqui Não 1 aqui Tá certo Deu boa 2, 4, 6 É isso aí galera Puxamos 6 Então Matemos as magias Certo Aqui é o primeiro Lully Então já Botar uma Lumbarry Nesse daqui Que As vezes acontece dele Tomar um daninho E acabar Ficando paralisado Galera eu vou colocar uma Citrus Berry Aqui como eu falei pra vocês Eu gosto de usar Citrus Berry aqui Por que Se caso o Shiny aparecer Né galera Eu não tomo um HS De bobeira Então Aqui é o primeiro Lully Como eu falei pra vocês O segundo Lully Aqui embaixo Se vocês conseguirem fazer Do jeito que eu tô fazendo Que eu vou mostrar pra vocês Aqui galera Dá certo Ainda dá pra Se Claro Porventura Conseguir puxar mais um Pokémon Aqui vocês fecham a box Antes eu puxava lá de cima Mas eu tinha que tirar o Pokémon Aqui pra rua de novo Então eu preferi fazer assim Com 7 Tá É Deixei o Pokémon parado aqui Tá Dou Move aqui pra dentro Dou pote Certo Vem aqui pra baixo E puxo esses aqui Aqui eu fico aqui paradinho Aqui galera Pra aquele Esse que tá subindo Ele já vai subir Já vai entrar ali na box Tá Então Fechou Aqui deu 7 Vamos dar Vamos dar Aqui Certo Aqui é mais um Lully E agora tem mais um Lully Aqui pertinho Galera A cave aqui que eu faço Ela é Fica grande Assim Sabe O jeito de andar Fica um pouco longe Só que a gente consegue carregar Muito mais rápido O CD Na cave Tá Então a gente consegue Ter 2 Pokémon Já com CD Né No caso 3 Pokémon Já com CD Pra você tá lurando O segredo aqui galera É Quando tiver perto Do aqui 19 20 É vocês que vão Começar agora É Vocês podem Não precisa esperar Carregar tudo o CD Do estilo que está Galera Pra quem for Olhazinho aí Não precisa esperar Carregar o CD Porque Os Lully é longo Então Você acaba O CD acaba Carregando Conforme Você vai andando Aí Tá bom Então Não precisa carregar Todo o CD Do Stilix Só confirmar Claro Se o seu segundo Poké Vai estar Vai estar Carregado o CD Tranquilamente Então Aqui a gente Tá fazendo Já O terceiro Lully Certo Que é um Lully De 6 Aqui A gente faz Um Lully De 6 E O que eu ia falar Pra vocês Muito importante Não esqueçam Dessa poção Aqui Tá Do Shandong Pode Pra vocês Tá matando Shine Tanto do Cristal Quanto Os Anguys Que tem na Hunt Tá bom Galera Então Vocês Tragam Esse pote Traga o Realinho Elixir Death Elixir Esse daqui De dano Tá galera Então Vocês Tragam Esses Elixir Pelo menos Uns 10 Aí Pra vocês Garantir Que vocês Não conseguirem Matar Os Pokémon De boa Tá Vocês Estão Vendo Aqui Tá Olha Tô Andando Né E Nem Terminou De carregar Meu CD Aqui É um Lully De 7 Tá galera Onde é Que eu tô mostrando Pra vocês Deixa o Pokémon Lá Do Move Tá Bota o Pokémon Aqui E do Move Pra cima Do Move Pro Canto E é isso aí Fechamos o Lully de 7 Aqui Certo Tá faltando um Ali Certo Agora a gente Vai puxar O Dugtrio Tá aí o Lully de 7 Então tá Fechamos o Lully de 7 Aqui Não esqueçam De pegar A Falkner Pra vocês Fazer Quando vocês Vier A Falkner De elétrico Galera Nessa reta Aqui Ali em cima Deixa eu mostrar No mapinha Pra vocês Nessa escadinha Que eu estou Mostrando Pra vocês Com o meu Mouse Ali tem Uma taça Que tá Pra matar Esses bichinhos Então vocês Pegam Essa taça Pra vocês Ficarem suave Então Fizemos mais Um Lully Aqui Aqui vai ter Outro Lully Aqui na frente Vocês podem ver Que eu não Estou carregando O CD Todo E já Estou indo Tá Então Fica Como vocês Preferirem No começo Claro Vocês Podem ter Um pouco De dificuldade Mas Que que eu Vou falar Pra vocês Galera Uma coisa Muito Importante Que Me salvou E talvez Pra vocês Vai salvar Também Que é Galera Vocês Pegar E colocar Ataque No off Tank De vocês Como meu Estilo Que está De ataque 4 Tá E no Device Eu coloquei Né O Defense Acher 6 Que daí Galera Assim Eu tenho Dois Pokémon Certo Tem dois Pokémon Que é Off Tank Né Que é O Pá Fugiu Da minha Cabeça Galera É o Shine Golem Tá O meu Shine Golem Ele é Tank Então Pra mim Conseguir Caçar Também Pokémon Tipo Fogo Né E aqui Eu posso Caçar Com Estilix Tipo Elétrico Tipo Veneno Então Né Eu preciso De um Um Defense Ou no Caso Teria que Colocar Um Defense No Stilix E um Defense No Golem Eu preferi Colocar No Device Que eu Posso Usar Em Qualquer Pokémon Eu posso Usar No Crystal Onix Eu posso Usar Em Qualquer Tipo De Pokémon Com Defense Tá Então Optei Por Essa Esse jeito Fica Muito Mais Fácil Vocês Vão Finalizar Né Com Dois Pokémon Esse É O Mais Importante Finalizar Com Dois Pokémon Us Luri Tá E Galera Esse Luri Aqui Ele É Um Pouquinho Estranho Certo E Vocês Têm Que Tomar Um Pouquinho De Cuidado Porque Aqui Pode Dar GR Então Aqui Vocês Têm Que Ter Esse Costume Tá Então Vocês Vão Pegar Ali Mais Um Pokémon Aqui Tá Aqui Fecha Box Então Botou Ali Ó Vocês Vão Botar Pra Lá O Pokémon Certo E Aqui Galera Vocês Vão Vim Aqui E Vão Botar O Pokémon Aqui Certo Então Vai Vim Quatro Lá Você Já Senta O sarrafo Nele Antes Dele Chegar Porque Os Meninos Vêm Brabo Os Meninos Vêm Brabo Aquele Lá De Cima Pode Dar GR A 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 Então Fechou O Seis Oito Tá Lurizinho De Oito Aqui E Lá Em cima É Um Lurizinho De Sete Certo Meus Amados Então Aprendam Usar A parede Tá Aprendam Usar A parede Comprem Esse Potium Aqui Galera Tá O Potium Medium Porque Aquele Outro Pote O Do Começo Cara Pô Não Vale Nada Tá Pra Quem Tem Stilix Mais 70 Não Vale Nada Ele Já Tá Assim Vai Estourando Tá E Galera Quem Tá Gostando Do Vídeo Que Eu Vou Tá Trazendo Todas Hunts Da NW Que O Consegue Fazer Então Quem Tá Gostando Do Vídeo Ajuda Nós Deixa Aquele Like Se Inscreve No Canal Ative Sin Notificação Pra Vocês Não Perder Tá Nenhum Video Do Nosso Canal Marotão Então Bora Lá Aqui É Mais Olha Lá A 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 Certo Vamos Bater Um Pot Aqui Puxamos Tem Mais Dois Lá Lurizinho De 7 Aqui Também Tá Galera Mais Um Lurizinho De 7 Aí O Pessoal Que Fala Que Hunt De Grimer É Bom Cara Hunt De Grimer Galera Não É Bom Que Não É Bom Vou Falar Para Vocês Que Não É Bom Porque Lá Não Drop Item Especial Galera Que Vale 44 Mil Deixa Mostrar Para Vocês Item Especial Aqui Ó Item Especial Do Pokémon Que Vale 44 Mil E 900 Então Chupa Essa Não Tem Grimer Grimer É Ah Grimer Da XP Não Que XP Rapaz Aqui Dá Desculpa 600k Nada Dá Para Fazer 6kk Galera 6kk Com Boost Aqui A mesma Coisa Que Dá De Fazer Lá Então É Só Questão De Costume E Elétrico É Muito Bom De Caçar Né Cara Elétrico É Top De Linha Então Aqui É Mais Um Lure Aqui Vocês Vão Fazer Essa Manha Deixou Pokémon Lá Pox Top Desceu Pegou Mais Três Pokémon Aqui Embaixo Boxinha De Oito Aí Para Vocês Então A gente Vai Subir Mas Temos Um Pote Aqui Para Ficar Tranquilaço No Mucizinho Agora A gente Vai Subir Aqui Vai Puxar O Restos Dos Pokémon Ficou Ali Certo Vamos Meter A vara Neles Agora Pau Foi Aqui Foi De Base E Agora A gente Vai Dar Mais Uma Catucada É Catucada Nervosa Aí Tá Aqui Fechamos A box Para Vamos Pro Level 390 Já Tá Pago Vamos Pegar O 400 Até Final De Semana A gente Já Tá 400 E Galera Quero Fazer Um Comentinho Especial Para Vocês Quem Quiser Seguir A gente Lá Na Twitch Tem Link Fixado Aqui Embaixo A gente Faz Live Todo Dia Só Colar Para Trocar Uma Ideia Marota Galera Aqui A gente Já Tá Quase No Final No No Começo Da Então A Hunt É Muito Boa Tá Muito Lucrativa Mas Vocês Tem Que Saber Aí Fazer Os Lures Certinho Tá Então Aqui Galera Aqui É o Lure Mais Fraco Que Tem Tá Que É Essa Parte Que Que É O Lure De 5 É O Lure Mais Cagado Que Tem Então Aqui Talvez Vocês Pod Guivar Quem Quiser Eu Gosto De Matar Porque Pá Então Aqui É O Lure De 5 Certo Tô Apanhando Que nem Um Cachorro Magro Na Rua Certo Galera Então Matamos Aqui Eu Gosto De Ter Esse Pokémon Aqui Pra Matar Aqui Eu Gosto Dos Outros Que Dá Mais Dano Pra Matar Em Outros Lugares Então Chama O Ripple E Galera Antes A Gente Terminar Aqui Nosso Vídeo Né O Meu Time Galera Que É Raidun A Lua Do Guitril Shine Dauphoon Ripodal Estilix Tá E Cristal Onix Galera Tudo Com Ataque Defense No Device Tá Defense 6 No Device E Ataque 4 Nos Pokémon Para 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 Conseguir Finalizar Tranquilão É Só Desse Jeito Tá Então Para Você Que Começou Na NW E Quer Caçar Uma Hunt Fácil Boa Com Bastante Parede Para Você Bater Pote É A Hunt De Tínamo Tá E Esquece Aquela Hunt De Grimer Tá Que Aquela Hunt De Grimer Não Lucra Nada É Que Ainda Você Pode Ter Uma Sorte Muito Grande De Dropar O Itenzinho Que É Da Flecha Roxa Do Electric Daquele Bicho Que Eu Sempre Confundo O Nome Tá O Angui É Dele Tá Galera Então Vocês Têm Que Dá Cuidado Porque O Bicho Bate Gosta De Bater E É Ele Que Solta O Envenenamento Por Isso Que Eu Falei Para Vocês Trazer A Pecha Barrel Para Você Está Saindo Batemos Aqui Como Eu Falei Aqui É Lure De Seis Tá Galera E Aqui É O Começo E O Final Da Nossa Hunt Certo O Resto É Só Se Repetir Aí Tá Galera Vocês Vão Congenar Fazendo A Hunt Aí Sem Parar Sem Parar Sem Parar Dá Muito Kaká Tá A A Gente Só Fez Uma Volta Tá Galera A A A A Tá Com 4 Kaká 413 Tá Só Pra Mostrar Pra Vocês Isso Aqui A A A A A A A Trouxe A Hunt Pra Vocês Tá Vou Trazendo Várias Hunt Da NW Que Ori Pode Caçar E Algumas Que Ori Caça Com Outro Outro Amiguinho Beleza Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Nosso Vídeo Não Esquece De Deixar A Like Pra Se Fui